Qual o valor de x na equação? Se eu quero resolver achar o valor de x, nós vamos passar esse 18, o 10, aliás, o 18 está do lado da direita, continua lá do sinal de igualdade. O 10 vai passar subtraindo, e aí fica que x é igual a 8. Não saia do vídeo agora. Importante você ativar todas as notificações, está no sininho, de se inscrever, assinar todas as notificações. Importante você dar uma curtida agora no nosso vídeo. Ficou a letra B, Jesus te ama.